É pessoal, aconteceu o que eu não esperava, olha só, vazamento, já está saindo, então vamos descobrir o que está acontecendo aqui, deu ruim, então primeira coisa a gente vai tirar o ar dela aqui A gente vai poder tirar essa peça aqui Vamos usar esse alicate aqui Aê Deixa não dar a mão, vai não Já soltou, agora a gente vai puxar devagarzinho para não estragar esse óleo aqui, tá? Então está aqui, agora galera Nós iremos Tentar Soltar Essa peça aqui Não sei como que é, se é assim, se não é Sempre busca Tá complicado Sai Nossa, meu Deus, está acabando com tudo aqui Olha tanta sujeira Essa aí, ela está soltando, não dá torque É Vamos Fabricar uma peça, eu vou tirar esse óleo daqui antes que ele estraga Meus amigos Vocês não imaginam o que eu passei, olha, você vê o que que sobrou da minha chave Detonou tudo Arranhou tudo A única forma que eu consegui Foi esquentando Ele Para ele Desenroscar aqui Nem sei como que está ali ainda Não havia ainda Travei esse Coloquei esses dois Negócios ali de ferro E foi girando Espero que Caramba Todo ruído, cara Olha só Peça aqui já era Desgastou Sujeira pura Tem aqui uma artezinha de ferro Dentro do óleo Cuidado para não perder E Provavelmente essa peça aqui já era Vamos tentar tirar aqui esses Pedastos de ferro que eu coloquei aqui Esses arames Mas a rosca aqui Não foi por causa dela Mas tem muita sujeira aqui Tem muito pó Provavelmente foi na montagem Porque é a primeira vez Que eu estou desenroscando E ele Já montou aqui a A rosca Olha só É Não sei se Isso aqui vai prestar mais não Mas Aqui era sujeira meus amigos Muita sujeira Tomara que essa aqui Funcione Se não Já era Não sei porquê Mas Vocês acompanharam aí Essa PCP aqui Ela é uma Festival de desastre Vem faltando aqui A Peça aqui dentro O cano aqui Tive que Substituir essa Abraçada Ele aqui Porque Ele ficava mais Desalinhado Do que Chevette Batido E agora E agora Essa outra Belezura aqui Que é a primeira vez Que eu estou desmontando E já está com esse Defeito Paciência É assim que Bota Vou colocar aqui Um óleo de silicone Torcer Para Ela Se manter No lugar Depois que eu der o arrocho Se eu conseguir arrochar Aí eu te falo Como é que uma peça Dessa aqui Que é a primeira vez Que eu vou Arrumar ela Que eu vou desmontar ela Como é que eu já vou desmontar Com a rosca errada Se não foi montada Errado Lá Alguém Fez merda Alguém fez merda Fato Já está mais limpo Agora vamos montar Essa abençoada Aqui O org está novinho Só tinha sujeira demais Era pouca Não Era muita 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 Aqui pessoal Olha para você ver Tanto que O cara Que montou Esse aqui Olha a rosca Como é que Eu estou desmontando Ela Como é que eu vou desmontar E a rosca Já está comida Se não foi Quando foi montar A pessoa Simplesmente Montou Ela Já Montuando a rosca Pelo amor de Deus Fácil não Por isso que eu não conseguia Soltar Soltar Isso aqui Fácil Vamos lá Eu ajudo que vai dar certo Que vai montar Montar agora E a gente vai E a gente vai Montar ela Esse vídeo Esse vídeo De exemplo Pelo menos assim Vocês Fiquem com a Informação Aperta o máximo que der E agora eu vou Encher aqui E ver o que que deu Tá Agora eu volto É pessoal Tô até ofegante Acabei de encher Então vamos Acompanhar aqui Qual foi o Resultado E vamos ver Até agora Nada É Aparentemente Tudo ok Aparentemente Só daqui Uma hora Duas horas Pra Saber se realmente Ela Não vai sair daqui Tá Mas Pela quantidade De sujeira Que tinha lá dentro Fiz a limpeza E Não saiu Pouca coisa Então Por enquanto Tá ok Galera Eu vou ser sincero Com vocês Tá Eu já vi Alguém pra dar azar Mas que nem Eu Com essa PCP Tá Pra nascer Viu Só Dessa frente Pra cá Muito Coincidência Pra você ver Me dê o trabalho Aqui Me dê o trabalho Aqui E me dê o trabalho Aqui Então É fácil não Outra coisa Que Eu queria Falar Sobre essa questão Da sujeira Do cano Vou deixar um alerto Pra vocês Galera Usa Filtro Nas Bombas PCP Porque Aquela sujeira Que tinha ali dentro Era Tudo Resíduo De quando Eu não Usava Filtro Entendeu Então E começou Esse vazamento Depois que eu Fiz a minha Primeira manutenção E tinha que fazer Não tinha jeito Vocês viram lá Vamos ver de lá Como é que tava O tanto Que tava sujo Aqui E aquela sujeira Entrou aqui Aí como Eu não sabia Que tinha que fazer Essa limpeza Aqui O que que acontece Eu montei A carabina E Deixei a tampa Aqui No outro dia A tampa Tinha sumido Fui procurar Aqui pela Pela casa Encontrei Debaixo Da geladeira E aí Eu fui Notando Que tava Tendo vazamento Ali Resumindo Resultado Esse aí E por causa De alguém Que não tem Comprometimento Com a empresa Fez um serviço Mal feito Serviço Porco Lambão E eu tô aí Com o prejuízo Tá Mas Fica aí Uma dica Pra vocês Que quem usa Quem tá Com o mesmo Problema E Vamos ver Mais pra frente Na próxima Manutenção A gente vai conseguir Limpar Ela Sem Aquela Rusca Ela Danificar Completamente Então galerinha Já tem Umas 12 horas Que eu enchi Ela Ainda continua Sem vazar Se Até agora Tá Ok Tá Minha chave Aqui Já era E eu vou Improvisar Um aí Que que foi Chico Chicota Mais Gordo Que Tudo Você Tá Doido